E a Justiça Federal determinou a desocupação de alunos do prédio da Universidade Federal do Paraná em Curitiba. A invasão aconteceu no dia 31 de agosto. Hoje cedo, os estudantes deixaram o local. Após 17 dias da invasão, os estudantes desocuparam o prédio da reitoria da Universidade Federal do Paraná em Curitiba exatamente às 9 da manhã, prazo limite estabelecido pela Justiça. A desocupação foi determinada ontem pelo juiz substituto da 4ª Vara Federal de Curitiba, Augusto Gonçalves, após uma audiência de conciliação entre representantes da UFPR, estudantes e dos sindicatos que representam os técnico-administrativos e os professores. A gente sai de cabeça erguida, continuando a nossa luta pra fora da Universidade e dentro dela também, entendendo que essa conjuntura nacional do corte de verbas tem afetado a UFPR. A gente também pede explicações à reitoria pelo fato das terceirizadas não terem recebido seus salários. Segundo a reitoria, por causa da ocupação, pagamentos de bolsas estudantis e salários de servidores terceirizados deixaram de ser pagos. Os representantes da UFPR só entraram no prédio com a chegada dos três oficiais de justiça, conforme o acordo na audiência de ontem. De acordo com a universidade, uma avaliação foi feita para levantar os prejuízos causados pela ocupação. A vistoria não pôde ser acompanhada pela imprensa. Os estudantes afirmaram que o espaço está em ordem. A reitoria fará um pronunciamento em entrevista coletiva marcada para as duas da tarde, mesmo horário afirmado pelos estudantes para uma nova reunião de negociação. A reitoria tem o dever de negociar efetivamente com a gente, de nos dar respostas por escrito e não acordos verbais. A gente permanece em greve e a gente vai pressionar a reitoria para que essa negociação de hoje à tarde e as futuras negociações a gente consiga minimamente avançar.